Bom galera, nas últimas aulas a gente viu essa questão do Onde é que fica tal lugar? Ah, fica na rua tal, fica do lado de tal, fica na esquina de tal Agora, aquilo lá soa como aquelas coisas quando a gente está estudando português Na escola e você vai compor os seus primeiros textos Fale sobre a sua amiga, ela é bonita, ela é legal, ela é isso, ela é aquilo Foi mais ou menos o que a gente fez, lembra? Olha só E a gente ficava repetindo aquilo Bom, o intuito daquelas aulas anteriores era pra que você entendesse cada uma das maneiras de você falar Caso você só tivesse uma opção Mas obviamente que a melhor maneira de você responder a pergunta Where is the hotel? Where is the church? Where is the... seja lá o que for É você dar sempre o maior número de pontos específicos pra pessoa se encontrar Essa é a melhor maneira E na aula de hoje, o que eu fiz? Eu peguei aquelas frases da última aula Que estavam todas separadas e transformei numa frase Que a gente vai considerar the best answer Por quê? Porque você vai colocar nessas frases Todas as opções pra pessoa poder se encontrar Então todos os pontos que ela pode usar pra encontrar o local Vão estar nessas frases A gente vai dar uma olhada rápida em todas elas E na aula de hoje a gente vai praticar uma coisa que não praticamos na última aula Porque eu estava só explicando Hoje, agora com as respostas completas Essa aula serve pra você trabalhar o listen and repeat comigo Vamos lá? Mas antes disso, claro, né? Se você não está inscrito aqui no canal da Cultiva e ainda se inscreva Além do inglês que você tem aqui Mais de 80 cursos de altíssima qualidade Então venha aproveitar todo esse conteúdo Se inscreva no site do cultiva.com e bora estudar Seguinte, galera, se você quiser dar aquele up no teu inglês Tá aqui, ó No meu Instagram, arroba Professor Reventura E no meu youtube.com.br barra Professor Reventura Que além de muito conteúdo você tem ao vivo duas vezes por semana completas Onde você trabalha as quatro habilidades Eu te espero lá Vai lá, se inscreve E a gente estuda juntos Bom, agora Vamos lá Vamos começar Na aula passada Nós vimos aquelas frases lá Agora, aqui em cima A gente tem um diálogo mais completo, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui A diferença que ficou E vamos trabalhar o speaking deles Olha lá, ó Primeira Lá do lado Da maneira que eu coloquei na última aula The church is on Colorado Street The church is next to Yves Hotel Lembra que eu falei Ela é bonita Ela é legal Ela é minha amiga Ela é... Né? Então Agora vamos transformar tudo isso aí numa frase só Vamos reprisar aquelas aulas Onde você tinha que compor os textos em português Agora em inglês Porque ela era assim, né? Olha, não é assim Você pode colocar só Ela é bonita Legal Inteligente Minha amiga E... E aí você terminava E aqui a gente vai fazer a mesma coisa Então, repete comigo aqui Vamos lá Is there a church near here? Yes, there is Where is the church? The church is on Colorado Street Next to Yves Hotel Fantastic Vamos lá Pra próxima Então, aqui novamente você tem lá The bus station is The bus station is The bus station is Blá, 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 blá Direto aqui pra cima Vamos lá Repete comigo Is there a bus station nearby? Yes, there is Where is the bus station? The bus station is on the corner of Springfield and New Jersey Across from the pet store and school Very good Very good Vamos lá Próxima aqui nós temos Where is the school? The school is on Springfield Street The school is on the corner of the coast Não Vamos direto aqui Vai lá Is there a school around? Yes, there is Where is the school? The school is on the corner of Springfield and Sydney Across from a park and the bus station Nesse momento talvez você esteja se perguntando Rui, por que você colocou a park e lá você colocou the bus station? E no interior aqui também tinha a pet store and a school Por que aqui não tem the e aqui tem the? Então vamos lá Anota aí Se você coloca o the Você está falando da Específico Lembrando que o the é o equivalente ao nosso português O, A, O, A O artigo definido Então quando você fala The bus station é daquela Especial Uma específica E por que coloquei a park? Geralmente numa cidade, num bairro Você tem mais de um parque Então, em frente a um parque Em frente a bus station Maravilha? O the vai especificar qual é O A vai deixar em aberto É algum, qualquer Maravilha? Bora lá The butchery Nossa, aqui tinha um monte de opções, né? Então vamos lá Is there a butchery Near here? Yes, there is Where is the butchery? The butchery Is on the corner of Melbourne Avenue On London Street Next to the flower shop And across from the fire station Very good Vamos lá pra número 6 E na número 6 da aula passada Você vai lembrar que eu dividi ela em dois Porque nós tínhamos dois restaurantes Nós tínhamos o Italian restaurant E o Chinese restaurant Agora eu quero que você preste o seguinte Atenção no seguinte Quando alguém te pergunta Onde fica tal local E você sabe que tem mais um na cidade É muito mais fácil Você já dá todas as opções No caso aqui na pergunta Olha só Is there a restaurant nearby? Nós vamos repetir ainda Yes, there is Ponto Actually, there are two restaurants around here Então que eu respondi sim Ah, na verdade, né? O actually Na verdade há dois restaurantes aqui E aí você já vai explicar os dois Rui, mas se tiver três ou quatro Você tem a opção de explicar Onde é que estão os três ou quatro Ou você tem a opção de alongar a conversa Perguntando Do you have a favorite one? Ok, do you prefer Italian restaurant? Do you prefer Chinese restaurant? Do you prefer fast food restaurant? E aí você pode incrementar a conversa Mas se você quiser responder No caso de haver dois ou três E você colocar tudo na resposta A gente pode fazer o que está aqui Que é exatamente mesclar As perguntas que estavam Nesse aqui Aliás, nesse aqui Que era o Italian restaurant E no outro slide Que não está mais aqui Que era o do Chinese restaurant Eu peguei tudo E coloquei em um diálogo só Vamos prestar atenção Repete comigo Is there a restaurant nearby? Do you prefer Is there a restaurant nearby? Is there a restaurant nearby? Yes, there is Actually, there are two restaurants around here O que é o restaurante? O que é o restaurante italiano na cornação de Colorado e Lincoln Street, acrós de uma car service station. E o que é o restaurante italiano na Melbourne, acrós de um supermercado e na frente do parque. E de repente você me pergunta, Rui, por que tem esse one aqui em cima, em cima do and tem o one? Por que Chinese one e não Chinese restaurant? Não, olha só, você poderia colocar Chinese restaurant também, não tem problema. Mas então por que você colocou one, Rui? Pelo seguinte, a gente está falando sobre restaurante. Onde são os restaurantes? Aí você tem dois e você fala. Bom, tem o restaurante italiano, e tem um chinês. Esse one é exatamente isso. Em vez de você falar, e tem um restaurante chinês, não, e tem um chinês, esse one faz exatamente esse trabalho. Ele evita que você fique repetindo a palavra restaurant, ou qualquer palavra que seja. Maravilha? Vamos lá? Próxima. Number seven, police station. Aqui eu tive que diminuir para acabar e ficou bem pequenininho. Você nem se consegue ler, mas tudo bem que está na aula passada. É a mesma coisa, eu não modifiquei, eu só diminuí. E aqui em cima a gente tem o diálogo completo. Repete comigo. Is there a police station nearby? Yes, there is. Where is the police station? The police station is on Mambert Avenue between London Street and New York Avenue. across from the fire station and the bus stop. Yes? Vamos lá? Número oito. Is there a car service station near here? Yes, there is. Where is the car service station? The car service station is on the corner of Colorado Street and London Street, next to the police station and across from the Italian restaurant. I'm reading mentalmente quando vocês vão lendo e parece que eu estou fazendo linguagem de sinais, que eu não entendo nada, só estou me alugando aqui. Ok, let's go. Number nine, where is the pet store? Vamos lá, repete comigo. Is there a pet store around here? Yes, there is. Where is the pet store? The pet store is on the corner of Sydney Street and Springfield Street, across from the park and the bus station. Fantastic. E o último lá, nós tínhamos o parking lot, que está aqui dentro do aeroporto ou ao lado do aeroporto. Aqui eu coloquei dentro, tá? Então vamos lá. Is there a parking lot around here? Yes, there is. Where is the parking lot? The parking lot is on New Jersey, inside the airport. Ok? Rui, por que que está só New Jersey ali? New Jersey é uma cidade. Se eu falar que está dentro de uma cidade, eu não vou usar o in? Vai, mas talvez você fez essa pergunta porque você não lembrou da aula passada. Lembra daquele detalhe? Eu não preciso colocar o street, se eu só falar New Jersey, nesse caso, sabendo que existe essa rua com esse nome, já está tranquilo. Oh, it's a New Jersey. É na rua, New Jersey. Maravilha? E aqui foram as dez, os dez diálogos que nós tivemos para praticar isso aqui, agora com the best answers, que seria o quê? Exatamente aquela questão de você ter a resposta realmente concisa, por isso que a gente veio praticar o listen and repeat nessa aula. Agora, antes da gente encerrar, claro, a gente vai fazer aquele A e B. Só que dessa vez, a gente vai fazer o seguinte, eu vou perguntar para você e você vai me responder, e a gente não vai trocar, eu só quero que você pratique a parte explicando onde estão os locais. Então, eu faço a pergunta, você me responde em vermelho. Vamos lá? Is there a church near here? Where is the church? Is there a bus station nearby? Where is the bus station? Is there a bus station? around where is the school is there a buttery near here where is the buttery is there a restaurant nearby where are the restaurants is there a police station nearby where is the police station is there a car service station near here where is the car service station is there a pet store around here where is the bat store is there a parking lot around here where is the parking lot tranquilo agora um último tapa nessa parte aqui que na próxima aula a gente vai ter outra coisa na próxima aula a gente vai ter a aula que vai te ensinar na aula você vem vamos lá olha só pessoal where is the parking lot a resposta tá the parking lot is você pode trocar the parking lot por it então fica it is e você junta então a resposta poderia ser it's on new jersey inside the airport where is the bad store eu poderia tocar the bad store por it ficaria como it is on the corner of e aí ia where is the park where is the car service station em vez de the car service station is on the corner of now it's on the corner of e aí vai você poderia fazer isso com todos eles para evitar a repetição certo mas por que que você não colocou isso lá no comecinho para você chegar até o final da aula e aprender né porque se você for aqueles estudantes alunos né estudante não faz isso aqueles alunos que até já entendi agora posso pular de aula essa galera não pegou a parte mais importante que é é substitua por e é bem mais natural maravilha galera isso aí bons estudos a gente se vê na próxima aula yeah e aí e aí e aí